Oi, galera! Sexta-feira chegou, não sabe como vai curtir o seu final de semana? Calma, o Nostcast de hoje vai te dar várias opções para você badalar o seu final de semana sem sair de casa, viu? E uma das opções é Festival Amazonas de Jazz. Eu conversei com o organizador geral, Maestro Rui Carvalho. Gente, eu tô muito chique. Vocês também estão muito chique. A gente vai conversar com o Maestro Rui Carvalho. Ele quer o nome dos nomes de jazz do mundo. Confere a entrevista aí. Seja muito bem-vindo, Maestro. Hoje a gente vai saber um pouco mais desse Festival de Jazz na sala, né? Por conta da pandemia, foi adiado, então, para o povo não ficar assim, poxa, não tem festival. Como que eu vou saber agora? E vocês criaram uma nova estratégia. Queria que o senhor contasse um pouco mais para a gente dar essa nova estratégia do Festival Online? Tá. É um grande prazer estar conversando aqui com todos os seus telespectadores da Dança também. E é o seguinte, realmente, o Festival Amazonas de Jazz, a décima edição que fiz em novo, mas ela já teria que ter acontecido entre 21 e 29 de maio, mês passado, era de março, 29 de maio, desculpa. Nós já estamos em maio. E por conta da pandemia que é pela nós, por conta da pandemia que é mais obrigada a apiar esse festival. E, especialmente, nós vamos fazer um salto, mas isso realmente sempre que realizaremos. Assim que as condições de perigo eram, mas decidiu chegar a a Secretaria da Universidade do Estado do Amazonas e a Sintonia com a Universidade do Estado do Amazonas. Nós queremos uma programação que vai ter até o ano de 29 e mais, na segunda-feira passada, que enfoca palestras, debates, organizações, essas notas que iam aparecer durante os filmes de emergência e que são realizadas de forma igual. Nós estamos recebendo diversos tópicos, diversos palestras que nós falamos muito variados. Por exemplo, hoje mesmo nós acabamos de fazer uma pergunta sobre o método psicologia na Amazônia e nós temos a felicidade de convidar o nosso convidado. É o nosso exigir, como organização, o meu primeiro, que foi prescidão da mulher, que foi prescidão da mulher e que ficou prescidão da escolha de Ares da Lúcia, e para cima também a Karina e a carne, os seus filhos, as bolhas que as pessoas, a nossa convidada, a nossa convidada. em Nova York, Moisés Andarela, e a tarde nós falamos que o pessoal foi por lá, e a produção de uma mulher do Padre Marimis, do Amar, do Marcos, do Terceiro Derezeiro, falando sobre a instituição que deu essa posição, mas isso nós conhecemos aqui. E eu não estou falando sobre dúvidas, não, como eu disse, a gente está fazendo a cultura de Nova York, e os coésinos estão dando um pouco para todos os sentidos. É uma... é uma... uma cama de torno de quebra-se, acho que ele é enriquecedor ainda, é nessa série live, é contribuído, para registrar esse momento da Universidade de Nova York, e gerar um legado de conhecimento que vai ser, depois disponibilizado na Universidade do Estado de Nova York, para as pessoas como para o Museu de Imagem do Sul, com as horas, não é? Para as pesquisas, e essas pesquisas vão ser registradas no YouTube, pelo canal do OEA, e também pelo Facebook da Secretaria de Economia, que é o nome do OEA. Então, se você não conseguiu até agora assistir essas lives, vá lá, no momento que você assistiu o OEA, vai estar disponível lá, ou então vai na parte de novo, o OEA, o OEA, o PRL, o SAG, para você, toda a fundação, e todas as instruções, para seguir essas lives. Se você, mesmo assim, não conseguir, é muito fácil, é muito importante, o projeto que a gente orienta você, para conseguir esses contributos, para ajudar você para te rezar alguma coisa. Nossa Maestro, o senhor respondeu todas as minhas perguntas, em uma só. Então, o que a gente vai fazer? Eu queria que o senhor fizesse um convite para o meu público, para ficar acompanhando essa semana do Jazz na Sala, e para o povo assistir. Lá, Lili. Para você e para todos, o podcast popular, eu vou levar a diretora do Instituto Nacional da Sala Jazz, e também organizadora do Sala do Jazz. Tenho o prazer de convidar todos vocês para nos acompanharem. Até o dia 29 de maio, 5 da sexta-feira, com duas transmissões diárias, com dois todos os dias. Às 10 horas da manhã, ou às 3 horas da tarde, a segunda a sexta, é focando cultura, focando jazz, e focando, mostrando vários grupos. A agência, o reino Fazenda Cultural, o Amazonas, muito importante, será um grande prazer vencer a vocês, e, portanto, vocês lá na Sala, se não conseguirem acessar, o sítio, Amazonas Jazz, há um pouquinho bem importante. E é importante, nós temos todo o prazer, e fornecer para vocês, o que tem que fazer com vocês sabem, e, na eventualidade, você perder a like, você pode assistir posteriormente também, e nós forneceríamos essas informações para vocês, com todo o prazer, de encontrar, sucesso para amigos, sucesso para podcast, de paz, salve, e, nada com isso, que o Charu está rodando para eles, mas que, por favor, fiquem em casa, pode ser praça, meus amigos. Obrigada, Maestro, por ter aceito o nosso convite, eu me senti muito honrada, eu falei, gente, eu estou muito chique, que eu vou conversar com o Maestro, Organizador Geral do Festival de Jazz, o homem, é uma máquina, eu quero ficar, eu estou muito agradecida, de verdade. Maestro, muito obrigada, por ter cedido essa entrevista para a gente, olha, eu tenho mais uma opção para você, lembra do Fábio Henrique, que sempre participa aqui, no nosso Lost Cat, Fábio, chega para cá, que ele tem novidade aqui, para esse final de semana. Fala galera, tudo bem? Me conta, tudo sobre essa live, mais uma live, né? A segunda, diz que agora, quem sabendo, batidores, um passagem verde, chegou no meio do meu ouvido, falou, Aline, Fábio vai fazer live, eu falei, quero, 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 me conta tudo, 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 convida meu público e arrasa. Então, gente, a primeira live foi um sucesso, e o povo ficou pedindo uma segunda live, ficou pedindo no meu Instagram, não, Fábio, faz a segunda live. E dessa vez, Aline, a gente chega com uma live, bem produzida, com parceiros, quero agradecer aos parceiros, o Sushi lá em casa, o Della Bolsa, os Avisão Sica, enfim, são muitos parceiros, e graças a Deus, deu tudo certo a primeira, e a gente espera um público altíssimo, nessa segunda live, viu? Fábio, eu quero desejar toda sorte, só fala pro meu público, dia, hora e aonde vai ser. Gente, dia 23, nesse sábado, 23, nesse sábado, 19 horas, no meu Facebook, Fábio Henrique, você vai precisar lá, Fábio Henrique, o mais bonito que você encontrar, sou eu. Spoiler, repertório, esqueci. Gente, o repertório, eu vou jogar amanhã, nas minhas redes sociais, tanto no Facebook, como no meu Instagram, Fábio Henrique, então vai estar lá assim, a listinha de tudo, quais são os louvores, que vão ser tocados e cantados. Então gente, não perde, Fábio, obrigado, um beijo, até a próxima. Lembre-se que, aqui ó, nosso podcast, sempre está aberto para você, se tiver live, corre para mim, que é daqui, beleza? Obrigada. Tchau, gente. Então gente, essa foi mais uma opção para você aí, da live do Fábio Henrique, vou trazer agora, mais uma opção para você, curtir o seu final de semana, é o programa Maninho Show, confere aí o convite do Márcio Braga. Oi Aline, tudo bem galerinha aí do Portal? Olha só, neste sábado Maninho Show, está cheio de coisa boa, nós temos a participação, da Titela do Ceará, que é um humorista, que faz muito sucesso, na internet, e que já participou de muitos programas, importantes, igual o nosso. vai ter o Maninho Animal, que é com a minha querida Gabi, festejando, o Dia Internacional da Tartaruga. Ei, vai ter Maninho pelo mundo, eu fui conhecer em São Paulo, o Museu do Futebol. Ei, e está bem legal, e cheio de curiosidades. Tem música com o Rodrigo Ranieri, tem receita com a Chef Dils, eita programão bom, para você se divertir, neste sábado, aonde Maninho? aqui no SBT Amazonas. Um beijo para a galera do Portal. Obrigado, gente! Valeu! Até sábado com o Maninho Show! Obrigado Maninho, Márcio, Braga. Então, gente, não perde o programa Maninho Show SBT Amazonas. Olha, tem mais opção. Calma, eu trouxe mais opção para o sábado e para o domingo. Para você que quer incrementar aí com essas famosas lives, confere a nossa agenda aí do que vai rolar nesse final de semana. Música 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 Como vocês puderam ver, tem várias opções para você curtir o final de semana sem sair de casa, viu? Olha, gente, que triste, que triste, que triste. Nordcast de hoje chega ao fim. Lembrando que toda sexta-feira tem Nordcast cultural lá no nosso portal, o portal Norte de Notícias. Tem outros podcasts de política e esporte. E para você que quer ficar informado sobre o Amazonas, Brasil e o mundo, lá também a gente tem nove editorias para você ficar sempre informado de tudo que está acontecendo de tudo que está acontecendo no mundo. Entendeu? Um beijo. Até a próxima sexta, viu? Tchau. 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 Tchau.